No principal cartão postal de Anápolis, o Parque Piranga, que fica numa região nobre da cidade e bastante frequentado por jovens, o domingo foi de aglomeração. Segundo a Vigilância Sanitária, mais de 5 mil pessoas passaram pelo parque. Muitos foram visitar a iluminação de Natal e também atrações artísticas, como a Carreta Furacão e o Trenzinho da Alegria. Esse adolescente, que fez um passeio na carreta musical, disse que muitas pessoas estavam sem máscaras. Dançando, pulando também, né? Só alegria. Ninguém lembrou do coronavírus? Ninguém lembrou. No momento assim, não. Só queria se divertir mesmo, no momento. Depois que as imagens viralizaram, os órgãos de saúde de Anápolis se reuniram para garantir o cumprimento do protocolo da Covid-19. Os médicos estão preocupados com a falta de sensibilidade da população. Apesar de estarmos cansados, de ter sido um ano bastante complicado, a pandemia está aí. E eu sei que a gente tem visto aí muitas aglomerações, principalmente fim de ano chegando, muita gente cansada, com vontade de se confraternizar. Mas é esse momento que vem o perigo. O número de casos tem aumentado bastante aqui em Anápolis, por falta de simples cuidados. E essas aglomerações não foram registradas só em Anápolis, não. Outras cidades do estado também registraram durante o fim de semana, como Goiânia e Trindade. Em Trindade, a carreta da alegria também circulou tranquilamente e com muita gente sem qualquer preocupação com o coronavírus. Além disso, a fiscalização interditou três festas clandestinas em Goiânia no final de semana. Mais de 100 mil reais em multas foram aplicados pelos órgãos de fiscalização de Goiânia. Estamos sim tentando combater essas festas clandestinas para que não haja maior proliferação do Covid-19, o uso de máscaras. Porém, está vendo que a sociedade já não está se segurando em casa e não cumprindo as regras. Nas redes sociais também circularam imagens de festinhas em suítes de motéis e em boates de Goiânia. E o que mais preocupa as autoridades de saúde é o aumento no número de internações por Covid-19. nos últimos dias. De quarta-feira da semana passada para cá, um aumento do número de pedidos de internação e UTI. Estávamos na casa de 45% a 48% de taxa de ocupação e agora estamos com 54%. Isso mostra que os casos começaram, mesmo que de forma discreta, mas começaram a aumentar novamente. O governador Ronaldo Caiado também alertou sobre os riscos de uma nova onda de contaminação por causa da falta de cuidado das pessoas. Caiado defendeu que todos reforcem os cuidados para prevenir a Covid-19, já que a vacina só deve chegar no ano que vem. Nós só vamos poder vacinar quem estiver vivo. Então nós estamos pedindo às pessoas que, por favor, preservem as pessoas mais idosas, preservem os seus familiares. Mesmo que você se ache imune ao coronavírus, mas não faça um uso irresponsável do seu dia a dia, porque senão você vai contaminar pessoas que não têm a mesma resistência de você, que é seu ente querido, mas que, infelizmente, não vai poder tomar a vacina, porque pode evoluir a óbito. Infelizmente, nós estamos tendo um crescimento de internações e de óbitos.